O Tribunal de Justiça do Piauí concedeu nesta segunda-feira uma liminar determinando a soltura do policial penal José Paulo de Oliveira, que é investigado por denúncia de estupro e tortura de detentas na penitenciária do município de Picos. As informações com Nathanael Souza. O habeas corpus foi concedido na tarde desta segunda-feira pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, do Tribunal de Justiça do Piauí. Com a decisão, o policial penal que estava preso desde a última quarta-feira deve ser colocado em liberdade ainda hoje. Os advogados de defesa comemoraram a decisão. Eles afirmam que o processo pode estar relacionado à perseguição contra as atividades sindicais desenvolvidas pelo policial penal. A defesa não somente acredita, como tem plena convicção de que tudo isso foi indiscutivelmente um fato que merece ser esclarecido à sociedade. Faltou justa causa. O José Paulo, além de ser um dirigente classista, ele trabalhou no núcleo de inteligência até recentemente, encaminhando para a diretoria de inteligência da Secretaria da Justiça, fatos detectados como anormais, como irregulares no sistema penitenciário. Após o habeas corpus, a defesa quer que o policial penal volte ao trabalho de forma imediata na penitenciária feminina de Picos. Nós acreditamos na inocência dele, que ele não praticou esses supostos fatos aí. Então, se não praticou, a presa também não está mais lá. Então, ele que volte aos trabalhos dele, exercício do cargo regular, como ele estava e sempre fez isso aí. O mandado de prisão preventiva contra o policial penal foi cumprido na última quarta-feira em Picos, após investigações realizadas pela Delegacia de Proteção aos Direitos da Mulher.